Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui, irmão, só para alertar. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E muitos crentes estão brincando de ser crentes, outros não estão nem aí, outros se afastando. Tudo aquilo que Jesus falou está se cumprindo. Pestes, doenças, esse coronavírus voltando, essas coisas voltando com tudo, sabe? Muitas enfermidades, fora os terremotos e maremotos, não é tempo mais de brincar. As pessoas não têm mais amor pelo seu próximo. Está se cumprindo aquilo que Jesus disse em Mateus 24, versículo 11 e 12. Que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E é isso que está acontecendo. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, guerra, rumores de guerra, sinais no céu. Nunca se viu tantos sinais como hoje nós temos visto. Então, queridos, vamos acordar, despertar. Sem falar os crentes, irmãos, que estão se esfriando de verdade, né? Escreveu a Timóteo, dizendo que Timóteo pregue a verdade e exorte a tempo e fora de tempo, porque nos últimos dias sobrevirão dias tão difíceis que os homens se desviarão da verdadeira doutrina e darão ouvidos a doutrinas de homens e doutrinas de demônio. E é isso que temos visto. As pessoas não querem mais ouvir a verdade, não participam de um culto de doutrina. E o culto só é bom quando agrada a ele. É como se ele estivesse indo para um restaurante. Dependendo do cardápio, do que tem, ele se alimenta, senão ele nem vai. E a gente esquece que o inferno é real. Crente que não congrega, crente que não busca, crente que não se santifica. Não vai para o céu não, irmão, viu? Vai para o céu da boca da onça. Mas o céu dos céus só vai quem procura mudar de vida, que reconhece seus pecados. Nós estamos vivendo em um tempo que essa passagem se encaixa perfeitamente dentro de nós. A gente está no tempo da igreja acordar, despertar como aquelas virgens, mas despertar antes que seja tarde demais. É tempo de buscar ao Senhor, igreja. Vamos nos alertar. É tempo de orar mais. Quantos e quantos nesses tempos, esses últimos anos, esses últimos meses, últimos dois, três anos, desceram a sepultura pela enfermidade, mas também desceram a sepultura por causa de droga, de revólver e prostituição, por causa do pecado. E quantos milhares e milhares não foram direto para o inferno, porque brincaram com Deus. Mas infelizmente, infelizmente tem gente que não abre seus olhos. Está como Paulo escreveu aos corintios, dizendo que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento para que essas pessoas não possam enxergar a verdade. Infelizmente, é o diabo que tem dominado muita gente, e até gente que se diz crente, mas é um religioso, um religioso, não na verdadeira religião, mas um religioso de coisas humanas, que não ama o seu próximo, não faz a vontade de Deus. Irmãos, eu preciso dizer, Jesus está voltando. Acorda, igreja. Desperta. Porque será num piscar de olhos. Perante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, para encontrar-se com o Senhor nos ares. Será bonito para aqueles que temem a Deus, mas será dia de trevas para aqueles que temem a Deus. Para concluir, eu deixo esses textos bíblicos aqui, que é irrefutável. Segundo a Pedro 3, versículo 8 ao 10, Pedro disse, O Senhor não retarda a sua promessa, embora alguns a tenham por tardia. Mil anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como mil anos. E o Senhor não retarda a sua promessa, embora alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham a ser salvo. Jesus não voltou ainda por causa de você. Ele está te dando oportunidade, mas aproveita agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Aí ele continua dizendo, Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, o qual os céus passarão com grandes trombos, e os elementos da terra se desfarão em brasas. O dia que o Senhor voltar vai ser um dia terrível. Apocalipse capítulo 3 vai dizer, O próprio Jesus falou à igreja de Filadélfia, Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse 16, versículo 15, diz que, Eis que cedo venho, sem demora, como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que está bem vestido, para que não se veja sua nudez. Isso fala de santidade. No último capítulo de Apocalipse diz, Maranata, Maranata, Ora, vem Senhor Jesus, quem tem sede venha e beba da água da vida. É tempo de despertar, é tempo de você vir até Jesus, pois ele mesmo disse, que brevemente ele voltará, para arrebatar a sua igreja. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, e pense nisso, não dá mais tempo de brincar. Venha para Jesus agora. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Desmanchado tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. só os crentes de corações limpos, poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém.